bom então pessoal olha que interessante aqui ó é esse rebaixamento que teve né deixa eu só pegar aqui ó deixa eu jogar isso aqui aqui em cima que aí fica mais fácil mas olha aqui eu tô em tempo real né então aqui ó ele tá dando deixa eu ver se eu consigo aumentar pra vocês verem ele tá dando 4.000 ele tá com um total de 60 contratos né então esse robô aqui é um setup que tem lá que a gente pegou e ele tá com 60 contratos e agora está no negativo né 2600 se eu não me engano o máximo que ele chega é até seis mil reais dez mil reais uma coisa assim que ele pode chegar negativo antes do stop e olha que interessante o stop tá aqui ó o stop tá aqui então ele entrou aqui ele ficou pendurado igual a gente fala né ele entrou aqui mas ele entrou aqui e ele e ele ficou pendurado então ele fez aqui que tava bonitinho pode ver ó opa aqui ó então aqui ele tava bonitinho ó ele entrou total é entrou e saiu entrou e saiu é 100% qual foi o problema que o problema foi aqui então ele entrou aqui e ele entrou com expectativa uma né que fosse subir né que fosse subir ele entrou comprado aqui ele fez mais uma entrada fez um entrado aumento de posição aqui e aí não deu certo também ó pode ver continuou dando errado como dizer assim continuando contra a operação e aqui ele fez mais uma ó tá vendo fez uma terceira continuou dando errado ele fez a quarta né entendeu claro que os aumentos de posição aqui tá um absurdo e aí ele fez a quinta aqui embaixo né então uma duas três ele fez quatro aumentos de posição então aqui tem mais uma ainda nessa última aqui ele entra com uma quantidade de contratos é bem grande né então ó o total aqui tá em 60 se eu não me engano aqui ele tá com deixa eu até dar uma olhada ver se eu consigo ver o valor dos aumentos de posição é ele entra com 4 primeiro né a primeira entrada e aí depois ele vai deixa eu só pegar aqui limite ó ele entrou com ó ele tá quase batendo stop loss ali ó ele ele está com stop loss global de 1500 pontos e volume inicial de 4 então ele tá entrando com 4 mini contrato índice no primeiro e aí ele tá entrando aqui com é um ver mais quatro a primeira entrada a segunda entrada mais quatro a terceira entrada 16 e a quarta entrada 32 então somando isso tudo vai dar os 60 aqui né é eu acho que ele fez todas as entradas porque aí já estava stop loss aqui então se ele continuar só claro que isso daqui é bem atípico de acontecer quantos pontos tem aqui vamos ver ó são 1800 pontos então é é uma entrada bem é uma é uma queda bem drástica vamos dizer assim se a gente for pegar aqui para ver vamos ver ó aqui teve uma uma subida aqui também pode acontecer algo parecido mas ele é 900 pontos então é olha olha no gráfico assim ó para entender ó é dá para ver assim ó ó ó aqui teve uma foi forte foi ontem se não me engano aqui teve uma só que ela foi oscilando então isso daqui dá até para ganhar em cima mas essa daqui foi muito abrupta né foi muito muito forte e aí o complicado é o seguinte é o ATR né então às vezes o ATR ele filtra esse tipo de entrada ele não deixa o robô entrar se não tiver o ATR acima de aqui tá em 150 né há até conferir deixa eu até conferir ver se ele tá certinho aqui propriedades aqui em cima então ele tá com a TR de então ele tá com a TR de Reentrada, 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 reentrada 9 até dá pra colocar, 10, muita reentrada, muita coragem pra fazer tanta reentrada. Então vamos lá, filtro ATR, achei, filtro da média, filtro distância, filtro stop, stop inicial, take profit, é não, mas acho que é nesse ponto aqui em cima mesmo, multiplicador, filtro ATR, achei. É, o filtro ATR tá em limite superior 400 e limite inferior 150, exatamente, período 3 ativado 5. Então esse filtro aqui, ele deveria, filtro, ele não deveria fazer essa entrada aqui, deixa eu pegar bem certinho, olha que interessante, se o filtro ATR tá em 120, por exemplo, tá em 100 e, que estaria mais pra baixo aqui, eu acredito que ele não entraria, né, ó, 100, vamos dizer que o filtro ATR estivesse em 100, ele não teria entrado. É claro que a gente sabe que quanto menor o filtro ATR também, menos vezes o robô vai executar. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, ó, essas entradas aqui, ó, o robô não ia fazer, por quê? Porque o ATR tá em 155, cento e pouco, ó, se tivesse 130, essas entradas não ia acontecer. Legal isso aqui, legal esse filtro ATR. Só que aqui, ó, ele bateu na trave, né, o ATR tava em, vou tentar aumentar aqui pra ver. É, deixa eu puxar aqui. Então, ó, vamos ver aqui exatamente como que tá, ó, o ATR tava aqui no 155, ele tá no 150. Então, o ATR aqui teria que tá no, no 160, né, é, quanto maior, ele entra menos, né, então, é, se ele tivesse em 160, quem sabe ele já não teria entrado aqui, bacana, né, pessoal. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar essa questão de como que tá agora aqui, como que tá o valor, ó. Então, ó, ele tá negativo, 1700, 1800, né. Lembrando que isso aqui é conta demo, pessoal, a gente não, não tá, esse é um robô de estudo, ele é um robô que ele tá, ele tá, ele tá super agressivo, né, e um robô super agressivo, a gente sabe que o risco de perca também, né, o risco de perca dele é muito grande. Então, ele, ele, ele tem uma, ele já fez, se você for vendo o histórico aqui, vamos pegar o histórico aqui, aqui tem outros robôs que tá junto, mas, ele já fez, tipo, 8 mil, deve ter feito menos, vamos dizer que ele fez uns 6 mil, hein. Então, se ele fez 6 mil e perdeu 4, né, que é o que ele tá prestes a perder aqui, ele ainda tá com 2 positivo. Então, é, de certa forma, ainda ele tá no lucro, vamos dizer assim. É, é, é claro que, é, tem que ver se, é, isso é tudo do operacional de cada um, né, as pessoas tem que ver, assim, o que, olha, ele tá com 100% de acerto aqui, tá vendo, deixa eu arrumar aqui, é, nas operações de hoje, ele tá com 100% de acerto aqui, ó, ele tá com, aqui, ó, 8 operações e 8 operações positivas, ele fez 600 reais num dia, esse robô já chegou a fazer, acho que, 2 mil reais num dia. Então, vamos dizer que ele faça, vamos jogar por baixo, vamos dizer que ele faça 500 reais por dia. 500 reais por dia, se ele levar um stop desse daqui, dos 4 mil reais, cara, em 2 dias, não, em 4 dias, desculpa, não, é, 500 reais por dia. Em 8 dias, né, ele vai fazer, ele vai pagar o stop dele. Então, isso é muito bacana, né, vamos dizer assim, 8 dias, 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas. Então, é, arriscado, super, super, super arriscado, super, é, super agressivo, sim, mas, é, como o retorno dele é muito grande, por mais que ele dê um loss aqui, ele ainda vai ficar positivo nesse período que a gente tá estudando, né. Claro que, é, isso daqui é um robô de estudo. Eu, eu, pessoalmente, não teria, é, não operaria um robô desse daqui, não sei. Depende muito, porque, aqui é o negócio que eu falo, né, se você for, é, é, perder aqui, digamos que ele tá perdendo aqui, ó, 3 mil, cara, se você tem um ativo, se você tem uma capacidade de investimento aí, de 10 mil, você tá perdendo 20%, 50% do valor que você tem pra investir. Então, eu acho que não vale a pena de maneira nenhuma. Então, agora, se você é um Warren Buffer, se você é um bilionário, ou se você é um milionário também, não tem, não precisa ser um bilionário, mas se você tem um milhão, se você tem 500 mil, cara, perder até 4 mil, com um risco desse, não vai te, não vai te tirar o sono, entendeu? Então, é, é muito do perfil de investidor, né, quanto mais você tem, se você tem uma capacidade de arriscar mais, né, se você tem uma, aí sim. E outra coisa também que a gente fala bastante é carteira de robô, né, então, é, não colocar todos os óculos na mesma cesta, né, todos os robôs com a mesma estratégia. Você pode ter estratégias diferenciadas, né, e dessa forma você consegue, é, mitigar, né, as percas. Então, você perde um pouco, mas ganha no outro, aí, você ganha no outro e perde um pouco disso aqui. Então, você consegue manter uma lucratividade interessante. Mas isso aqui, pessoal, é só uma análise, assim, é, o pessoal ainda tá no grupo lá, tá o, o pessoal falando sobre a estratégia, e, e o pessoal tá querendo colocar um nome nesse, nesse tipo de estratégia, né. Aí, o Peter falou assim, ah, não, vamos colocar o kamikaze, esse é o robô kamikaze. Aí, o outro falou que é o robô com alguns outros nomes ali, mas, é, cara, é o robô, é o robô agressivo. Eu acho que vamos colocar o nome desse robô aí, ele, não sei, vou achar um nome pra ele, mas é um robô, é, cara, é um robô que arrisca tudo. Eu tava fazendo, ele vendo as estatísticas, né, estatísticas de, ó, deu loss agora. Acabou de fechar o loss aqui, ó. Estatística, e ele entrou novamente já, né. É, estatística de agressividade, assim, de agressividade não, de risco, né. Qual que é o, olha, cara, o loss aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É, qual que é o, ó, loss aqui, ó, deu um loss de 4.648. Então, ele acertou várias vezes, ó, ele fez um ganho aqui, né, ele fez um ganho de 600, só que aí ele, opa, ele fez um ganho de 600, só que a perca dele foi de 5.320. Então, cara, robô agressivo, mas, às vezes, imagina só, se o ATR aqui tá em 160, ele já não teria entrado, não teria esse loss. Então, já é uma, um indicativo aí pra gente fazer um estudo em cima disso e pensar em, em trabalhar, né, cara. Esse robô é o, é o robô, é, é um robô muito, muito agressivo. Falando em esporte ali, voltando, esporte mais perigoso que existe, né, o mais, que tem mais óbito por praticante, é, eu tava vendo, é o rodeio, né, o Ginete de Touro. Então, vamos colocar esse, o nome desse robô de, de Ginete ou de Touro. Touro não dá porque aí Touro e, e Urso é do mercado já, né. Ó, vamos pensar num nome aí. Eu acho que Ginete é bacana. Beleza, pessoal? Então, mais um estudo aí, um estudo de um loss ao vivo, um loss no robô aqui. É muito bom, é muito show de bola. Claro que aqui ele tá numa configuração absurda, né, tá numa configuração fora da casinha, mas pra gente ver que, que, que interessante, né, cara. Que bacana que, devido, às vezes, a questões mínimas, né, de configuração, a gente consegue ter um resultado incrível ou um resultado, é, muito negativo também. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.